Olá, meu amigo Carlão Costa, aqui é o cantor Lênio José, passando por aqui, meu amigo, para te agradecer, cara, por mais essa divulgação aí do seu Bus Top Show, Lênio José no Bus Top Show foi um sucesso total, graças a Deus, e agradecer também ontem, né, minha live na sua carreta, divulgação, top show também, foi um grande sucesso no YouTube, quero lhe parabenizar, meu amigo, dizer meu obrigado a você, né, dizer que Deus te abençoe, sucesso pra você, meu amigo, tá bom? Tamo juntos, grande abraço aqui do cantor Lênio José, o Leão do Brega, e quero deixar um recadinho aqui também, você que é cantor, meu amigo, compositor, intérprete da música, gosta da música, gosta de cantar, compor, você que é cantor, meu amigo, que não é inscrito ainda no canal do nosso amigo Carlão Costa, vai lá no YouTube, acessa o canal Carlão Costa no YouTube, se inscreva no canal desse cara, tá? Que esse cara é sucesso total, meu amigo Carlão Costa, com certeza ele vai divulgar seu CD, vai colocar lá você no Bus Top Show, na carreta divulgação Top Show, e será um sucesso total, assim como eu, também, sou um sucesso total no canal do meu amigo Carlão Costa, não é isso, meu amigo Carlão Costa? Aquele abraço, meu amigo Carlão Costa, aqui do cantor Lênio José Leão do Brega, grande abraço, tamo juntos, valeu, meu amigo, que Deus te abençoe sempre, sucesso, valeu!